Olá pra você do Orla TV, muito obrigada pela sua companhia e nós estamos no mês das mulheres, nosso mês, não é? Por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV a Sheila Naves, que é organizadora da Corrida Femini, que é a quinta edição, que abre o circuito Virgílio Coelho de corridas de rua. Olá Sheila, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Vanessa, o convite para estar aqui com vocês no Orla TV. E esse evento agora, a Corrida Femini, abre o circuito Virgílio Coelho de corridas de rua, não é isso? Isso, nós somos a primeira etapa do circuito, abrindo o circuito aqui na capital. Nessa edição agora da Corrida, teve mais ou menos 60% dos inscritos são mulheres de 11 cidades do Tocantins. Superou as expectativas? É, nós superou as expectativas. A questão dos inscritos serem a maioria a ser mulher, aconteceu isso no ano passado, né? Nós já estamos na quinta edição da Corrida Femini, mas o que nos surpreendeu esse ano foi a quantidade de cidades vizinhas, né? Todo Tocantins participando aí da corrida. Isso nos alegrou muito. Então, a gente recebia vídeos, recebia postagem, que as pessoas estavam se preparando para vir para correr a Corrida Feminina de Palmas. E a corrida acontece no sábado, mas antes disso é preciso retirar o kit até que dia? Até sexta-feira, dia 9. Os kits estarão sendo entregues na autovia. E para retirar o kit, Vanessa, você precisa levar um documento com foto. Caso alguém queira pegar para uma outra pessoa porque está viajando, tem que levar o comprovante da inscrição dessa pessoa. Como teve muitos inscritos de outras cidades, ainda assim só vai ser possível retirar o kit aqui, não é isso? Só, só retira o kit em Palmas, na autovia, que é a nossa parceira também, né? Para a realização do evento. E até sexta-feira, dia 9. No dia 10, a gente não entrega mais kit. Então, as pessoas ficarem atentas a isso. E o que vem nesse kit? O kit, ele vem uma camiseta, um boné, um porta-celular, um numeral de peito, o chip, uma sheiqueira, uma toalhinha e a medalha para quem concluir a prova. Muita coisa. Muita coisa. Além de outros brindes e a gente vem com muitas novidades esse ano também. A gente vai ter um espaço kids, porque a mãe mais o pai podem correr e levar seus filhos, que a gente vai estar olhando. E a causa social que a gente tem esse ano, né? Que parte do valor das inscrições vai ser revertido para a causa do João Gilberto. No caso, vão ser cerca de 10%, né? 10% do valor da inscrição vai ser para o João. E a premiação para os vencedores na categoria geral? É, nós temos na categoria geral masculino e feminino, primeiro lugar R$ 800,00, segundo lugar R$ 400,00, terceiro R$ 300,00. Isso para a categoria masculino e também para feminino. Além de todas as outras categorias, primeiro, segundo e terceiro lugar, que é por faixa etária, dos 16 até 60 anos, vão receber troféus. Lembrando que a Corrida Femina é uma parceria com o portal Orla Notícias, né? Sim, esse ano, na quinta edição da Corrida Feminina, o Orla é realizador junto com a Academia Femina da Corrida. Então, tem muitas expectativas por aí positivas com relação à Corrida que acontece no sábado a partir das 19 horas. Isso, largadas 19 horas. Então, a partir das 18 horas, já estaremos lá fazendo um aquecimento e vamos estar com o DJ, uma área VIP para atender os atletas esse ano também. Uma festa em prol do esporte. Em prol do esporte, da qualidade de vida e homenageando as mulheres. Mas, homenageando a gente nesse mês, né, Vanessa? Então, a gente aproveita o espaço para que você convide o pessoal para poder participar, não deixar de pegar o kit no dia certo. Eu gostaria de fazer um convite a todos os inscritos comparecer para pegar o kit até sexta-feira, às 18 horas. E chamar toda a população palmense para participar, prestigiar essa festa. Porque nós temos cada vez mais que apoiar o esporte aqui dentro de Palmas e apoiar a causa social do João Gilberto. E comemorar com as mulheres esse dia tão importante para nós. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Orla TV, Sheila. Eu que agradeço. Sempre o espaço que vocês têm cedido aqui para a gente. Tá certo. O Orla TV fica por aqui. Até a próxima.